Ah, essa é uma pergunta muito importante. Como fazer quando cada participante tem um ritmo, né? Pois é, gente. Existem pessoas que são mais introspectivas, algumas são mais eufóricas, mais ativas, mais participativas, e outros ali gostam de anotar, prestar bastante atenção, se sentem incomodados quando alguém faz alguma pergunta, enfim. Seja qual for o estilo do seu participante, seja qual for o público, o perfil do seu treinado, uma coisa é super importante. Não faça com que eles se adequem a você, mas tente se adequar ao ritmo da sua plateia. Então vá conquistando, sendo uma pessoa carismática, sendo uma pessoa que transmita o conteúdo de maneira atraente, assim você consegue trazer todo mundo para participar do seu treinamento, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!